olá amigos beleza aqui no meu refúgio aqui né onde eu faço minhas cações escrevo aqui minhas composições aqui e hoje eu tinha um disco aqui meio velho aqui antigo tudo arranhado aqui no meu tava mas tava mais não disse que aí eu fiz essa decoração aqui na parede aqui mas esses discos aqui não presta mais pra tocar na radiola não tá tudo velho é tudo usado já tudo arranhado né tudo arranhado não presta não os melhores eu guardei aqui né eu tenho minha coletânea aqui né minha coleção de disco pra guardar depois eu vou mostrar pra vocês aí beleza beleza e não tô aqui né cantando aqui umas músicas brega e manda aqui uma piocasinha né pra desopilar e a gente não é de febre né tem que tomar uma vez em quando beleza tô em casa com a família tem que se prevenir né manda aqui um álcoolzinho aqui que é pra dar um pra dar um basta aí nesse coronavírus tem que ser algo por dentro e algo por fora beleza beleza eu vou mandar aqui uma música aqui muito boa essa música aqui é uma parceria minha de meu amigo William Oliveira lá de Fortaleza quero mandar um forte abraço pra ele um grande compositor e tive aqui o privilégio né de fazer essa música aqui com ele é simplesmente um adeus né tá no meu último cd e vou mandar agora para todos meus amigos aí do facebook né do whatsapp do instagram do youtube beleza peço aí um carinho aí eu peço com carinho a todos vocês que se inscrevam lá no meu canal no youtube e dá essa força lá beleza vamos lá você deixou sobre a mesa somente uma carta e na carta umas poucas palavras no final simplesmente um adeus não entendi o porquê que você foi embora hoje eu sofro e choro a toda hora recordando o que me aconteceu mesmo eu preciso parar de chorar eu preciso parar de sofrer tô sofrendo demais meu amor eu preciso te ver eu preciso parar de chorar eu preciso parar de sofrer Se você não voltar, meu amor, eu vou enlouquecer Eu preciso parar de chorar, eu preciso parar de sofrer Tô sofrendo demais, meu amor, eu preciso te ver E eu preciso parar de chorar, eu preciso parar de sofrer Se você não voltar, meu amor, eu vou enlouquecer Beleza, 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 toma aqui mais, se tem um restinho aqui, toma aqui, beleza Vou botar mais aqui, tem aqui, o litro aqui tá quase cheio Beleza, pessoal, obrigado pelo carinho de todos Até o próximo vídeo, se Deus quiser, um forte abraço Tchau, tchau, tchau Obrigado Tchau, tchau